Qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Você sabe, nesse vídeo eu vou te ajudar a diferenciar essas duas disciplinas tão importantes no ato da interpretação. Mas se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso agora. Se inscreva, deixa aqui também o seu joinha se você gostar desse vídeo e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que será um prazer poder te ajudar. Então vamos lá, qual a diferença entre exegese e hermenêutica? Será que são a mesma coisa? Será que tem alguma diferença entre elas? O estudo interpretativo da Bíblia, meus irmãos, requer que nós compreendamos bem essas duas disciplinas. São disciplinas porque normalmente nos seminários e na formação dos pastores a gente estuda em momentos diferentes a exegese e a hermenêutica. Mas o que é então a exegese? A exegese é o estudo sistemático feito para descobrir o significado original ou pretendido pelo autor bíblico. Então o autor comunicou uma mensagem a primeiros leitores, a pessoas que não foram nós primeiramente que lemos. E aí quando nós fazemos a exegese, o nosso interesse é encontrar o entendimento, o que foi que os primeiros leitores ouviram a partir daquilo que foi dito lá no texto sagrado. Quando a gente está fazendo a exegese, a nossa preocupação é determinar o sentido que o texto tinha lá para os primeiros leitores. Então se nós chegamos lá ao entendimento que os leitores primeiro tinham, então nós estamos fazendo a exegese. E aí para que a gente chegue ao entendimento correto, original, a gente precisa fazer o uso dos conhecimentos, do idioma, da cultura, da bíblica, dos leitores bíblicos, entender esse universo para que a gente possa ser capaz de dizer o que é que os leitores compreenderam. Uma exegese bem feita, meus irmãos, ela permite que o leitor moderno, que somos nós, escute o texto como os primeiros leitores escutaram aquele texto. Então quando se faz exegese, através de toda uma metodologia, nós estamos ali buscando ouvir o texto como os primeiros leitores ouviram. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que é um texto que diz assim, Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos os saudam. Então eu queria frisar com vocês aqui essa expressão ósculo santo. O exegeta pergunta a esse texto o seguinte, o que é que Paulo queria dizer com ósculo santo? Ela é traduzida, essa expressão traduz lá os termos gregos, rágio filematis, filematis. Então rágio filematis é a palavra na língua original, no grego, e que a expressão ósculo santo traduz. E aí, o que é que Paulo queria dizer com o ósculo santo? O sentido dessa palavra, que algumas traduções mais interpretativas nos traz, é beijo santo. Eu acredito que esse seja o sentido mais próximo daquilo que o autor desejava aqui expressar. De fato, culturalmente, era uma expressão de um beijo, um beijo dado na face, e que expressava ali a comunhão entre os irmãos, entre os cristãos. Às vezes, esse beijo, ele precedia, também era chamado de beijo da paz, precedia o momento de ceia, de comunhão entre os irmãos. Então, o que é que nós concluímos aqui? E Paulo, ele está falando de uma expressão de comunhão que era manifesto através de um beijo na face que os irmãos deveriam dar, expressando a sua comunhão como corpo em Cristo Jesus. Então, isso seria exegésio. Perceba que eu não estou pensando em mim agora, o que é que isso vai dizer para a minha igreja. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando apenas no entendimento que os primeiros leitores tiveram desse texto. Isso é fazer a exegésio. E o que é, então, a hermenêutica bíblica? O que é essa hermenêutica bíblica? E a hermenêutica bíblica tem a ver com os princípios de interpretação utilizados para nós encontrarmos a relevância contemporânea do texto bíblico. Então, o que está sendo dito ali tem um sentido para nós. Nós acreditamos que Deus está falando para nós. Agora, como é que nós agora transpomos o que está ali para nós hoje? Como é que nós interpretamos para a nossa vida e para a nossa cultura, para a nossa igreja, aquilo que está sendo dito lá no texto? Enquanto na exegésio, a preocupação é lá no passado, é com aquilo que os primeiros leitores entenderiam a hermenêutica. Ela tem uma preocupação já mais no presente. E aí eu sigo com o Gordon Fee e o Douglas Stewart. Para se chegar ao modo como o texto deve ser compreendido hoje, o princípio que ele está comunicando lá deve ser vivenciado por nós hoje, a gente precisa considerar uma série de princípios. Esses princípios, normalmente, estão dentro de três áreas. Dentro da história, da gramática e dentro da teologia. Eu falo isso dentro de uma perspectiva aqui mais conservadora, ortodoxa, reformada, porque aqueles que seguem uma outra linha de interpretação, uma outra hermenêutica, eles consideram alguns aspectos desses que eu estou falando para vocês aqui. E aí, um exemplo disso, nós podemos citar um princípio muito considerado na hora da interpretação, que é o seguinte, uma palavra deve ser considerada dentro do contexto do autor para que a gente possa ser capaz de precisar o seu significado. Essa é uma regra que a hermenêutica nos dá. Então, eu não posso interpretar uma passagem se eu não considerar essa regra no ato da minha interpretação. O que acontece muitas vezes, as pessoas acabam desconsiderando o contexto do autor bíblico, colocando o seu próprio contexto, e aí dão sentidos que o autor não tinha desejo, não era intenção dele. E isso acaba nos levando a uma hermenêutica errada e uma interpretação errada do texto bíblico. Voltando para o exemplo lá do beijo santo, qual era o sentido que o beijo santo tinha? Então, para os primeiros leitores, e aí se ligue que aqui, para os primeiros leitores, é a questão de exegese. O beijo era uma expressão de comunhão. Então, os irmãos, eles se beijavam a fim de expressar a comunhão de uns para com os outros, como membros de um mesmo corpo, como uma comunhão em Cristo Jesus. Logo, Paulo termina aquela carta lá de 2 Coríntios, instigando os irmãos a praticarem aquilo que era comum entre eles, comum entre a comunidade cristã, estar ali expressando sua comunhão num beijo santo. E aí vem a questão, qual é a interpretação disso para nós hoje? É neste momento que a gente vai utilizar o quê? A hermenêutica. E aí a hermenêutica, como vimos, ela nos orienta que observemos primeiro o sentido daquelas palavras dentro do contexto do autor que escreveu o texto. Então, se lá, Paulo estava dizendo que os irmãos deveriam expressar a sua comunhão através de um beijo santo, o princípio que permanece aqui através da hermenêutica é o princípio da expressão de comunhão. E aí, trazendo para a nossa cultura, como é que nós expressaríamos essa comunhão de uns para com os outros? E aí você também tem que fazer uma leitura, ter um entendimento do contexto cultural dos nossos dias, das pessoas para quem você irá transmitir. Nesse caso aqui, o tapinha nas costas ou um aperto de mão seria, dentro da nossa cultura aqui, algo aceitável e algo que seria o equivalente ao ósculo santo lá nos dias do apóstolo Paulo. E o que foi que eu fiz aqui? eu usei a hermenêutica, peguei a hermenêutica para trazer o sentido que o autor comunicou aos primeiros leitores e eu descobri isso na exegese e assim trazer para os nossos dias, mostrando a relevância do que o autor está comunicando para a minha comunidade, para aqueles que irão me ouvir na minha pregação. Eu espero que com esse vídeo você possa diferenciar, distinguir aí hermenêutica e exegese. se dedique a elas, elas vão te ajudar demais a compreender com clareza aquilo que o autor bíblico está comunicando e certamente o Espírito Santo usará na sua pregação e na sua vida conhecimento para que vidas possam se render ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal e se tiver alguma dúvida coloque aí nos comentários. Que Deus seja sempre glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!